Boa noite pessoal, já estamos transmitindo nossa live de segunda-feira, hoje excepcionalmente na segunda, vamos fazer a análise de ativos, acho que alguém está com o áudio aberto Boa noite a todos, agora são 19h57, esperar um pouquinho mais o pessoal, mas hoje acho que vai ser quórum reduzido, segunda-feira, início do mês, São Paulo entrando aí no nível de segurança amarelo, faixa amarela, não sei como que é a denominação correta, acho que é faixa amarela, faze amarela, faze amarela, faze amarela, obrigado Vander, a gente está aqui com Vander, nosso Wander Trader, nosso amigo Márcio Biazon, César Tavares, boa noite César, O César está com o microfone fechado Hoje, último dia aí do mês, a gente vai começar aí dezembro pessoal, incrível né, esse ano foi um ano muito estranho né, porque essa pandemia aí mexeu com tudo, Douglas seja bem-vindo, Douglas boa noite Boa noite Paulo, boa noite pessoal, boa noite, a gente ainda vai esperar um pouquinho aí o quórum né, faltou um minutinho né, o objetivo aí dessa live de hoje é mais a gente traçar uma perspectiva agora para o final de ano né, o que pode acontecer, vários fatos aí que eram muito importantes né, já aconteceram né, eleição nos Estados Unidos, as eleições municipais aqui no Brasil, então agora a gente já tem uma um pouco mais de definição aí para o final de ano É, acho que talvez seja mais a questão do, vamos falar assim, do P-release da vacina ainda, sem PRTS Mas é né, que a Inglaterra já está falando que vai antecipar a vacinação né, já para esse ano né, vamos ver né Alfredo, boa noite Boa noite, boa noite PC, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo, hoje um dia muito iluminado, um dia muito abençoado, aí Anatoli, boa noite Anatoli Boa noite PC, boa noite pessoal, atualizando, travou tudo aqui nesse momento Meu Deus, mas está com energia elétrica aí, não, não, estou falando porque tem muita gente hoje que teve teve aí pane aí no sistema elétrico, eu sei que algumas regiões aí de São Paulo, né, Ipiranga, bairro Fundação em São Caetano estavam sem energia né É, que não foi o caso, a internet só está bem ruim, mas acho que já deu, até a câmera não estava abrindo, abriu agora Boa noite pessoal Grande Marcelo Rodrigues Boa noite Acho que a gente já pode até começar a trocar uma ideia né, porque o nosso quórum aqui não é muito diferente disso né A gente é sempre, como eu brinco né, aí um petit comité né E aí, então, eu queria de antemão agradecer a todos aí a presença né A gente não tem nenhum objetivo aí de induzir ninguém a compra ou venda de ativos né É um bate-papo aqui entre amigos, a gente vai Olha, olha quem entrou, Fernando Oshiro, fazia tempo que eu não vi esse menino aí trabalhando feito louco hein, Fernando Oshiro Pois é né, cara, tem que trabalhar É, seu pai de boa né E você, seu pai vai entrar ou ele está lavando louça? Serve eu? Ah, não morre mais O pai dele no milho e ele aí né Isso aí Não, então ó, eu estava precisando aí dos meus colegas né, que eles têm o profit para rodar o screener né Mas, então, como eu estava falando aí, a gente não tem nenhuma pretensão de induzir ninguém a compra ou venda de ativos né É um bate-papo de amigos, uma análise do mercado Já são oito e dois né, vinte horas e dois minutos Então, vou começar aqui o bate-papo Uma análise aí macro né Do gráfico do Ibov e vários gráficos aí de outras bolsas A gente vai ver um gráfico aqui que é pouco usual a gente observar Mas é o gráfico mensal né Mas o que a gente pode ver de interessante no gráfico mensal de Ibovespa né Ele está em candles né Ele está com uma média móvel exponencial de cinco em amarela Média móvel exponencial de vinte em vermelho e o high low de seis períodos Olha só o mês de novembro A valorização que tivemos em novembro Então, a gente pode observar Que em novembro a gente teve o disparo de compra pelo high low Várias resistências elas foram rompidas né Cada patamar horizontal desse é uma resistência no gráfico diário Depois a gente vai dar uma olhadinha no gráfico diário Mas olha só Tivemos valorização de quinze ponto nove por cento Em novembro né Que não deixa de ser notável isso daí né A gente viu aqui a derrocada em março né A reação E a gente já está indo testar As máximas históricas né Que são na faixa aí dos cento e vinte mil pontos né Alguém queria comentar alguma coisa do gráfico Ibovespa aí Na base de tempo mensal Alguma observação O PC só uma coisa aqui No gráfico Nós temos aquele É só o O pessoal que usa Profit né O da Nelogica tem o Bottom Finder Que o Vander descobriu Mas o Bottom Finder agora no mês de novembro Ele está indicando Uma alta daqui para frente no Ibovespa Então Eu estou usando aqui o Trade In View Um gráfico bem raiz E ele está disparando compra pelo High Low Então a gente pode até Intuir que está em ordem Aí é alinhado com o Vander né E quando a gente vai pedir para o pessoal Compartilhar outros gráficos O PC O PC Pode falar O A gente acompanha O pessoal da Sanirá Acompanha muito o Stormer né E todo mundo Acho que a maioria Todo mundo não Não vamos generalizar Mas a maioria do pessoal Que acompanha ele Viu que tinha uma aposta lá Entre ele e o Ogro Onde poderia chegar a 93 mil De acordo com o Ogro Quando estava a 90 mil E o Stormer informando Que poderia chegar a 113 mil Pelo menos em 113 mil Essa retração que teve Nos meses aí De outubro Setembro e agosto Seria mais ou menos Um terço disso aí Então é muito Em base disso Que ele fala Que pode chegar a 113 mil Né É Acho que seria Não sei se daria para traçar o Fibo Não dá para traçar Olha só Vamos fazer uma extensão aqui De Fibonacci Na realidade Só complementando O que o Marcelo falou Ele está Ele está dizendo Que chega a 116 Mas na aposta Ele colocou 113 Porque ele foi Que queria dar um Uma margem de segurança Uma margem de segurança Uma margem de segurança Exato Mas se a gente fizer Uma Um Um 23 Aqui né Para a gente pegar E jogar E projetar Para lá Aqui ó Olha só A gente pegar Por aqui A gente vê Que a gente tem Alvos aqui Até Bastante Distantes Já né Porque Se você pegar Desse fundo Bater no topo Jogar para o outro fundo Né A gente já tem objetivos Aqui ó Do 0,618 Até no 121 mil Né Exato A retração de 50% No 115 mil Né A retração de 38% Já foi Né Então É muito viável A gente ter O 113 mil Mas o que que eu queria Falar aqui Pc Pc Só Se você puder Colocar No gráfico Semanal Vamos colocar No gráfico Semanal Olha lá Então dá uma olhada Na primeira semana De novembro Aqui Que fez o Inside Bar Exatamente Se você Traçar o Fibo Desse Inside Bar Olha só Que interessante O alvo dele Que é os 200% Do Fibo Então vamos lá Traçar a projeção Desse Candle Para cima Do Inside Bar Para cá Para cá E para cá O 61,8% Vai dar justamente No 113 mil Exatamente Então Então O que dá Para Assim Vislumbrar É Esse Inside Bar Ele já Disparou Compra Né Ele está Com Viés Autista E a meta Dele É É Cento E por volta Um pouquinho Acima De 113 mil Pontos É 113 300 E Alguma coisa Mas é muito viável Esse alvo aí Que o Stormer Está falando Agora eu vou voltar Só um pouquinho No gráfico Mensal Que é um gráfico Como eu disse Né Não é tão Habitual Só para a gente olhar Outras Praças Se a gente olhar Argentina Né O índice Merval Ó Ela subiu Mais Mais Que o Ibov Ó Não Não subiu Não 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 Vai ver Se daqui Não é O Merval Peraí Merval Tinha visto Merval Aqui Não subiu Mais que o Brasil Não 12.69% Se a gente for ver Alemanha Mas eu pensei ali Estava mostrando Acho que em dezembro Esse candle Sério? Embaixo ali Dezembro Dezenove Estranho 2019 Está desatualizado Eu vi que a Argentina Pifou antes Nossa Mas IMV Nem vou falar Nem vamos falar Do trade Pessoal Não Não é Esse daqui Nem é trade Ó Esse daqui É o Tradeview Ah Agora acertou Eu que estava Digitando errado Aqui ó O Merval Subiu 20.5% Olha só Na Argentina Né Se a gente for ver Esse daqui É o Luciano Né O desconhecido Se a gente for ver Na Alemanha O DAX Né Também subiu Muito forte 15.01% Se a gente olhar Aqui O Dow Jones Né O Dow Jones Bateu o recorde É Acima dos 30 mil Né Ele chegou a bater Acima dos 30 mil É o All Time High Né É o topo histórico Lá para os americanos Né Ele chegou A fechar Acima dos 30 mil Mas valorização De 11.84% Se a gente for ver O SP500 Né Também impressionante Na faixa De 10.75% A Nasdaq Né A Nasdaq E curiosamente Ela A gente vê aqui Ó Ela deu uma cedida Ela Ela O Ela foi muito bem Aí no É Até o mês de De setembro Né A gente vê outubro E aqui ela deu uma caída Né Mas ainda no mês 5.79% O que eu achei muito estranho Foi a Inglaterra Né A Inglaterra Ela ficou muito flat Né No mês de novembro Né Tá tendo muita discussão Pelo Brexit Ali na Inglaterra É É A ver se daqui Não é o Futsi Aí Eita Está certo Né E o K Agora aqui Nossa Índice Mesmo com tudo isso Deu uma Tá errado isso aqui Não 2020 Ele deve Por que que tá assim? Mas 12% Parece que ele começou Histórico novo Ó Será que foi quando Mas o O que Em resumo Né A gente pode ver Que as bolsas mundiais Elas reagiram muito Em novembro Né E se a gente for ver Aqui O índice do medo Né O VIX Que a gente chama Da volatilidade Caiu forte No mês Né A gente pode ver A gente viu Que Bovespa Tá disparando compra E o VIX Tá disparando venda Né O VIX caiu Olha quanto que caiu O VIX 45,9% Ele tá na faixa Dos 20,6% Que é uma faixa De normalidade Né Então a gente vai falar Poxa né A gente teve aí A pandemia Né A gente teve Momentos aí Muito cruciais Com eleição Nos Estados Unidos E o VIX Tá aí na faixa Dos 20,6% Que representa aí Praticamente a normalidade Mas em resumo Né A gente viu Que o mercado Reagiu Muito Mas muito Muito bem No mês de novembro Né O que dá uma esperança Pra gente Agora Em dezembro Né Aquela famosa Expectativa Aí Pro Rali de Natal Alguém Quer fazer Alguma Consideração Aí Dos gráficos Mensais Eu gostaria Eu gostaria Sim É Aproveitando Exatamente Esse gráfico Aí Do VIX E E Vendo Né As últimas Notícias Com relação A segunda Onda Do Coronavírus Inclusive Vendo Os números De mortes Lá nos Estados Unidos Crescendo Assustadoramente Eu vi Um número De dois mil Dia E Ainda mais Esperando Desse feriado Que tiveram Aí na semana Passada Eles estão Com uma expectativa Meio que Pessimista Com relação Ao aumento De número De mortes Você não Acha Que isso Apesar Dos Gráficos Mostrar Para nós Que Graficamente Nós teremos Um mês De dezembro Bom Talvez Nem tanto Quanto novembro Mas um mês Bom Mas com relação A segunda Onda Do corona A gente Não pode Ter um Um evento Que possa Atrapalhar Esse desempenho Do mês De dezembro Com certeza Com certeza O Chiro Mas isso Que eu estou Falando Que é até Muito Intrigante Porque se a gente Olhar A gente Terminou O mês Aqui A semana Ainda Com Queda A gente Vê que ele Está Numa tendência Decrescente Você vê logo No começo Do mês De No gráfico Semanal Tivemos Uma forte Baixa Lembra Lembra No comecinho Do mês As expectativas Com as vacinas As divulgações E começou Essa tendência De baixa Então O que é Muito interessante Que apesar De toda Essa força Da segunda Onda A gente Ainda vê Um viés Otimista Mas eu concordo Com você Que é intrigante Porque A gente vê A Europa Com ações De lockdown A gente vê Lá os Estados Unidos Teve o feriado De Thanksgiving Teve Black Friday Os números Aí De ocorrência E mortes Aumentando E o VIX Diminuindo É É questionável Eu acho Muito estranho Também É bem É bem Estranho Não é muito Estranho Outra coisa Assim A gente está Aqui Fazendo Um exercício Aqui De brainstorming Outra coisa Que eu questiono Muito É a diferença Que a gente está Aqui no Brasil De inflação O IGPM E o IPCA O IGPM Está na faixa Dos 14% E o IPCA Na faixa Dos 3, 4% É muito discrepante Então a gente Então a gente Fica Pensando Aqui O que Que há De errado O que Que está Acontecendo De errado Por sua vez Agora a gente Passou Pelas Bolsas Mundiais Passou Pelo VIX Se a gente Olhar A taxa De câmbio Para o SD BRL Olha lá Na semana Caiu 0,23 Mas no mês A gente pode ver Não foi Na mesma proporção Que a bolsa Subiu Mas Caiu Aqui Muito forte Tivemos Uma queda De 7,17% Da taxa De câmbio Aqui Na Nesse mês Está aparecendo Esse mês de novembro O PC Nós tivemos Muita intervenção Do Banco Central Todos os dias Todos os dias Inclusive hoje Mas eu não lembro Daqueles leilões Absurdamente Altos Que eles faziam Para Para segurar O câmbio Não Mas Todo dia Teve leilão Hoje Teve leilão Também Às 11 e meia Da manhã Todo Para Novembro Foi muito Marcado Inclusive Por Dólares À vista Não sei Talvez É uma opinião Minha A impressão Minha A impressão Que essa Está tendo Muita maquiagem Por conta de política O pessoal Não quer divulgar Inflação real Eu meio Que Percebi isso Quando comecei A acompanhar As taxas Do tesouro direto Então Dá a impressão Que eles estão Vendendo almoço Para comprar janta Rolando 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 Para poder Pagar Quem vai resgatar Virando novos títulos Com taxas mais altas A impressão Que passa É essa mesmo Douglas Me engana Que eu gosto Tipo Dólar Altura E o que a gente Pode prever O pessoal Que opera agro Bem mais que eu Eu acompanho Mas não opero Mas o que a gente vê Os preços Em dólar Das commodities Foi um assombro A gente viu Soja com preço De boi Milho com preço De soja E E a conta Vai chegar Tanto que Está faltando Comodities Para a gente Agora A gente está Sem papelão Chegou no porto De Paranaguá Soja do Uruguai Soja dos Estados Unidos Então Com certeza A gente não pagou Mais barato Do que vendeu Então A inflação Tende a vir Muito forte Em breve Por causa Que não existe Se você me permite Hoje eu até coloquei No grupo Do boletim Focus A previsão Do IPCA Você vê Que está cada vez Sendo ajustada Para cima Mas ainda é muito baixa Não é Wander Ainda está Mas ele está Está tendo Leves ajustes Para cima Há quatro semanas Atrás O IPCA Estava 3.02 Há uma semana Passou para 3.45 Hoje 3.54 Então Sabe aquela história Do gato Subindo no telhado Até Não lembro Quem comentou Aí Das reputões Tudo e tal Agora começa Ó Eu acho que O gato está subindo Acho que vai Então Eles vão flutando Em doses homeopáticas Vamos dizer assim Então Você vê uma tendência Clara do IPCA Subindo E já está vindo Há um certo tempo O PIB Ele está ficando Menos negativo Também O que é bom E o câmbio Também está tendo Uma leve tendência De queda Mas o câmbio Ele está caindo Por causa de intervenção No governo É Além da oferta Em procura normal Então É Intervenção do governo A política Que o Paulo Guedes Já falou Ele quer Juros baixos Juros baixos E dólar alto Então Tudo que eu queria mostrar Em resumo É que em novembro Os mercados Reagiram muito bem O índice do medo Caiu O VIX E O O dólar Cedeu muito Inclusive Por interferência Do governo Agora se a gente For olhar O IBOV Dolarizado O IBOV Dolarizado Olha só Ainda está na base Mensal Vamos encolher Aqui Olha só Todo mundo A gente fica falando Pô Está perto Dos 120 mil Aqui que foi O topo recente Mas em dólares Ainda Lá de 2008 A gente pode ver Que tem uma diferença Muito grande Às vezes A pessoa mais desavisada Vai falar Poxa A gente está aqui Super bem Mas não A bolsa dolarizada Se você pegar Se você pegar lá Do topo histórico Efetivo Para onde a gente Está hoje A gente tem uma diferença Aqui De 54,24% Então só para a gente Não ter Uma perspectiva Uma Uma percepção Errada Da realidade Beleza Algum comentário No Ibovespa Dolarizado Porque também A gente não está Acostumado a ver Esse gráfico Mas é o gráfico Que o americano O gráfico Que o gringo Vê O Brasil Então a gente pode ver Que ainda o Brasil Está barato Se a gente comparar Com o topo Histórico Que a gente teve Lá em 2008 Beleza Pc Aproveitando Esse seu comentário E aproveitando Que no último mês De novembro Houve uma Uma retomada De investimento De dólar De fora Do Investimento No Brasil Você acha Que Ainda pode Vir mais dinheiro E que vai ajudar Na nossa Bolsa De fora Então O que a gente vê Qual que foi O principal Fato Que aconteceu Agora em 2020 Fora A pandemia A troca de governo Nos Estados Unidos Não é usual O presidente Ele não ser Reeleito O Trump Conseguiu Não ser Reeleito Muito por causa Da Covid Muito por causa Dos problemas O imposto Dele Muito pelo Temperamento Dele Então o que a gente vê Assim Na mídia E a minha opinião Também Que a gente vai ter Acordos comerciais Melhores Essa briga comercial Que o Trump Fez com a China Por um lado Foi bom Para o Brasil Mas para o comércio Internacional Foi muito ruim Então acho que a gente Vai ter Uma Um maior Balanceamento Uma maior Equidade Nas transações Internacionais Criando Gerando Até Mais oportunidades Eu Enxergo Assim Mas A gente pode Lembrar Também Que Em contrapartida O nosso governo Não prima Muito Pela Diplomacia Até Recentemente A China Teve que Dar uma Esperneada Por causa De acusações Que Foram feitas Pelo 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 Bolsonaro Pelo Eduardo Que é Deputado E da Comissão De Relações Exteriores Aquele que Queria ser Diplomata Nos Estados Unidos Diplomacia Zero É É Só o maior Nosso maior Parceiro Comercial Isso O PC Só para aproveitar O que você Estava Está colocando O gráfico Do Ibov Dólar Por favor Se você Puder Colocar O BGI FUT Porque Aí A gente Comenta Um pouquinho Das commodities Também Eu posso Fazer Diferente Alguém Quer Compartilhar A sua Tela Já vai Explicando O que Eu queria Mostrar Assim É Esse Otimismo Que tivemos Em novembro A queda Do câmbio A queda Do medo Da volatilidade Mas ainda Tem tudo A ver As commodities Elas estão Muito ligadas Ao câmbio Ah sim Você quer compartilhar Sua tela Ou Chiro Você pode Mostrar o boi Pode mostrar O milho Tá bom Para de compartilhar Aqui Posso fazer Uma palinha Um gancho Nesse meio tempo Que vocês mudaram De tela PC Você quer que eu paro Aqui ou você vai usar Aqui Posso parar Eu vou parar Aqui Pode ir falando Aí Douglas Essa questão Então A gente Tava falando De Trump Tava falando De Biden A gente A gente ouve Alguma coisa Que Eu não sei se Que o pessoal Tinha Lá Na Nasdaq Na Dow Jones A questão De que Parece que o Biden Ia começar A taxar A galera lá Principalmente As empresas De tecnologias Você enxerga Talvez Alguma possibilidade Algum risco Dessas ações De empresas De tecnologias Então Aquilo que eu estou falando Douglas O mercado Ele Ele Tem uma lei A primeira lei De Dow Que o Tudo está precificado Os índices E os preços Descontam tudo A partir do momento Que Acabou a eleição americana Mesmo com a contestação Do Trump O Biden Ganhou Você pode ver Que a gente Teve um reflexo Na bolsa Muito bom Nos mercados Internacionais Isso daí Que Que ficou Marcado E o Biden Ele tem um viés Muito Da energia Limpa O que pode Ainda Como que eu vou Falar Trazer Muito Benefício Para o Brasil Por causa Dos selos Verdes Pode ser Um viés Negativo Ou pode ser Um viés Muito positivo Que ele Entre aspas Ele já Suscitou Que ele Ele quer fazer Um fundo Com participação Internacional Para a Amazônia Desde que Seja um Projeto Sustentável Então Eu não vejo Muito O mercado Acho que A própria Bolsa Brasileira O próprio IBOV Não Viu O Biden Como viés Nada Está certo Perfeita Colocação Obrigado Você quer Compartilhar Seu gráfico Ou Chiro Vou sim Só um minuto A gente A gente A gente Fica brincando Com essas Coisas De Profit De Trit Mas o Profit É maravilhoso E agora Passou Essa Esse rali De alta Que foi Impressionante E no mês De novembro Justamente Por conta Do câmbio Também É óbvio Que aqui Nós Ouvimos Ouvimos Também Lá Do Oculto Gio Giel Que ele Falou Que Essa Queda Ela Teve A ver Também Com Uma Briga De um Frigorífico Que ele Não Acatou A alta Do boi E ele Está derrubando Propositalmente O preço Mas Fora isso Nós temos A parte Do câmbio Mas seria Por um Acaso A JBF Ele Não fala Mas Eu sei que Ela Colocou Debêntures No mercado Para comprar Boi Ele Não fala Claramente Mas Eu entendo Que é a JBS Mas Esse aqui É um gráfico Que Mostra O contrário A commodity Do boi Gordo Ela Foi Cessada Esse Rally De alta E no mês De novembro Ele devolveu Alguma coisa Ele teve Uma Retração No caso Do Eu tinha Separado Aqui o milho O milho Também Ele Encerrou O rally De alta Que ele Estava Tendo No mês De novembro Ele fechou Com Esse Inside Bar Mas Com Um recuo Na verdade Uma Retração Em relação Em relação Ao mês De outubro E ele Fechou Praticamente Estável Então Essa forte Do boi Do boi Gordo Que Esse Rally De alta Absurdamente Que ele Teve Desde o Começo Do ano Logo Depois Da pandemia Se vocês Verem Aqui Foi um Rally Absurdo Mas Que no mês De novembro Ao contrário De todos Aqueles Índices Que você Acabou Mostrando Para nós Que o mês De novembro Foi um mês Espetacular Em termos De resultados Nas commodities Não foi Tanto assim Muito legal Essa série Do boi Aí É Ainda Do final Do ano Não é De 2021 Né Não Esse aqui Ele consolida Todas as séries Tá vendo É É Eu peguei Esse O futuro Também O FUT E o milho FUT E o café Arábica FUT Exatamente Para Para a gente Mesclar Todos os Os indicadores Com maior Liquidez E consolidar Exato Legal Alguém aí Que opera Commodity Aí Os meninos Que operam Bastante Tem algum Algum Comentário Não Que eu ia comentar Só PC A gente Comenta no dia a dia A gente procura Operar papéis Que mostram Uma tendência Né E um das que a gente Mais operou Aí num passado Recente Foi o milho Porém O milho Até se o Chiro Quiser colocar Na tela Né Chiro Ele tá numa tendência Indefinida No momento Aí Então A gente vê Que comprar Agora no momento É um pouco Perigoso Colocar no gráfico Diário Pode pôr até No gráfico diário Que deve Ficar melhor Ah Ele tá lateralizado Bem lateralizado Só que a gente vê Ele tá formando Um mastro Tá formando Uma bandeira Né Isso é Esse passado Recente Que eu comentei Foi o mastro Mesmo Foi uma sequência De alta Bem Bem acentuada Deu bastante Alegrias Pra quem operou Tem colegas Nossos que operaram Desde o começo Essa pernada De alta Só que No momento Tá bem perigoso A gente percebe No dia a dia Que Ele parece Que vai subir Depois volta Depois parece que vai cair Para de novo Então tá Sem tendência Nenhuma definida Por enquanto Tá mais bravo Que o boi gordo Exatamente É o que você comentou Né PC O mastro bandeira Fica mais claro No semanal Então isso que o Vander comentou Pôde-se fazer Um bom ganho No milho Nessas pernadas Aqui Que ele tava Com uma tendência Então foi muito fácil Operar Operar milho E boi gordo No mês de outubro Foi Espetacular Deu pra ter Um ganho Assim Bem significativo Agora no mês De novembro Já não No mês de novembro Ele já ficou Bem lateral E é esse detalhe Esse comentário Que o Vander fez E outro comentário Né Oshiro Quiser colocar O gráfico do café Também Como ele tá Muito atrelado Só ainda Em relação ao milho O que houve também Foi um aumento Significativo Em relação A questão De contratos Né A gente não tinha Tantos contratos Quando a gente Começou a operar Lá atrás Né Oshiro O candle Do milho Movimentado A gente operava Em 120 minutos A gente chegou A operar o milho No final Em 10 minutos Né Então Virou meio Que moda Né É O volume O volume De contratos Também aumentou Significativamente É Até motivado Por essa pernada De alta Que deu Começou a atrair Comprador É O que o Marcelo Tá comentando Né Que o milho Ele saiu De um De uma liquidez A gente conseguiu O volume No milho Para poder fazer Uma análise gráfica Usando até gráficos De 30 minutos E às vezes Procurando sinal No 10 Mas Antigamente O milho Só conseguia Fazer algum tipo De análise gráfica Somente No período De 120 minutos Por conta Da liquidez E até pelo gráfico De julho De julho Bem observado Aqui embaixo Dá pra ver Que Que as barrinhas Recentes O volume É muito maior Exato Se você vê 2019 Olha o tamanho Das barrinhas De volume Aqui Certo 2020 O negócio Já começou A subir O volume Muito Muito forte Na semana passada Na semana passada Teve aquela Semana Do Opere milho Lá Com Emerson Almeida E aí eu assisti Parte da Apresentação E ele falou Que o volume De day trade No milho Ele aumentou Tanto Justamente Por causa Dessa alta Tem muita Gente interessada Que mudou O comportamento Até de operação Ele falou Que geralmente Ele abria Uma posição De manhã Deixava E no final Do dia Ele ia ver Como estava E principalmente O pessoal Fazia swing trade Mas Introduziu Uma volatilidade Tão grande No intraday Que o pessoal Que opera milho Tá tendo Que ajustar O operacional Para aguentar Esse número De contratos Que subiram Para o day trade Muito bem Observado É verdade Inclusive A gente que acompanha O milho A gente que acompanha O milho Todo dia Teve dias Que ele Deu 5% De aumento Lá E travou E aí Só foi o dia seguinte Tanto que ele subiu E de tanta gente Que estava participando De compra De contrato Você está falando Do túnel de preço Né Biazão Exatamente O que o Biazão Está falando É que Nas commodities Você tem Um túnel Que eles chamam De túnel de preço Ele não pode Ter uma variação Nem para cima Nem para baixo Superior a 5% Então Teve dias Que o Biazão Que o Biazão Petro O Biazão O Biazão O Biazão Será que ele caiu Vamos lá Já está aparecendo Na tela Vamos dar uma olhada Aqui Nas blue chips Vamos começar Com Petro Petro Vou colocar um gráfico Mais de tendência Um gráfico semanal Então o que a gente pode ver Em Petro Ela está em clara Tendência de alta A gente tinha uma resistência Muito importante Na faixa dos 25 com 15 Que ela foi rompida E agora Esse candle A gente está Ainda no início da semana A gente pode ver Que perdemos A resistência rompida Que era o nosso suporte Ela foi perdida E está caminhando Para um movimento corretivo Inclusive É muito curioso A gente vê O movimento Da commodity Petróleo Que ela anda Meio patinando Porque Quando chega Ao final do ano Tem muita expectativa Da demanda De combustível fóssil Inclusive Por causa do inverno No hemisfério norte E pelo contrário O consumo está diminuindo Então É muito curioso O movimento Da commodity Petróleo E sugere Aqui a gente tem Aqui apesar Da gente ter um triângulo De alta A gente vê aqui Um triângulo de alta A gente tinha A gente tem essa resistência Aqui A linha branca Sugere um movimento Corretivo De petro Alguém tem algum comentário De petro? Sim Inclusive Acho que amanhã A reunião Da OPEP Para ver se eles vão manter Ou não O volume De petróleo Produzido Essa semana A gente tem Eventos Muito importantes Você bem lembrou A reunião Da OPEP Amanhã A gente vai ter Quinta-feira O PIB Do terceiro Trimestre Do Brasil Que parece que vai ser Bastante interessante E na sexta-feira O PAYRO Então olha só O que nos aguarda Essa semana Então Amanhã Para o petróleo Como o Marcelo Lembrou É uma data Muito importante Mas Como o mercado Já caminha Assim Meio adiantado A gente já está Prevendo Uma Uma correção Para a Petro É um papel Meio perigoso De ficar Pode acontecer De tudo Exatamente Ainda porque É estatal Estatal A gente tem Um controle Muito grande Do governo A Vale A Vale Voou Esses dias E a gente Lembra Que a gente Teve Depois do Feriado Do 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 15 de novembro A gente teve O leilão O mega leilão Do BNDES Que o Morgan Stanley Comprou Comprou A 63 e pouco E hoje Já está 63 e pouco Já subiu 14 15 reais O que dá Um ganho Eles compraram 40 milhões De ações Que já dá Mais de Meio bilhão De lucro Só no mês De novembro Isso em 15 dias Meio bilhão É um Uma cifra Bastante Singela Agora Já está dando Um sinalzinho De correção Também Porque Com Tamanha Alta A gente Pode ver No Semanal De Vale A gente Teve Uma valorização Estrondosa De 14 11.61% Que é Praticamente O que a Bolsa Subiu No mês Vale Subiu Em uma Semana Alguém Tem algum Comentário De Vale Não Que bom Outra Que todo mundo Gosta O setor Bancário Deixa eu só Fazer um Comentário Na verdade É uma dúvida Tanto no caso Da Vale Quanto da Petro Eu entendo Que a A conclusão Que você disse Do momento Fazendo uma Reversão Um momento Arriscado Está baseado No vermelhinho Dessa semana Foi só Um dia Da semana Isso Porque vem o ponto Talvez seja Um dia Da semana Coincidentemente É o último dia Do mês Do mês Que foi Bem forte Eu não sei Se isso poderia Estar Envesando O sinal negativo Eu concordo Com você Porque O que eu vejo Anatoli É que depois Olha o rali Que a gente teve O rali Que a gente teve De alta Muita gente Vai querer Realizar lucro Para depois Isso daqui Subir Porque A gente está No gráfico Semanal Olha o tempo Que o Está comprado Está comprado É muito Tempo Ele disparou Compra aqui Já está Dando aqui Valorização De quase 70% Então É saudável Um pullback Aí né PC Oi É saudável É saudável É um pullback Ah sim Porque ele vem Numa tocada Aqui Um rali Fenomenal E ainda Essa última Semana Foi um estrondo É muito longe Das médias Então Mas aquilo Com o que o Anatoli Falou A gente A semana O que está Pesando muito Justamente O último dia Do mês E a semana Só a segunda Feira E é um dia Que a gente Sabe Que É um dia De realização De lucros Tanto que Se a gente Olhar o volume Ainda é baixo Porque A gente tem ainda A semana toda Por vir Mas o que Que eu vejo Ainda Muito enviesado E complicado O Anatoli Essa semana A gente tem Um Indicadores Aí Agenda de peso Né Inclusive O PIP E o PENRO Né Eu 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 acho Que o Que os pedidos Né De seguro Desemprego O Non-farm Né O emprego Industrial Nos Estados Unidos Deve Deve ser Acertado E a gente Só vai ter Certeza Disso Na sexta-feira Mas eu Concordo O que você Fala A gente Está vendo Aqui Um Candolzinho Né Mas Olha A distância Que a gente Dá das médias Eu 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 PEC Desculpe Se a gente Colocar No gráfico Mensal Aí a gente Consegue Ter uma Verdadeira Noção Do que Foi Esse mês De novembro Então A gente Vai Dar uma Olhada Foi Trondoso Foi Absurdamente Alto Esse Esse Quêndro De novembro Com um Volume Muito expressivo Também E não foi por causa disso Que alavancou Também O índice Também Porque um dos Maiores Contribuidores De uma das Maiores Parcelas Do índice É Vale É Vale Bancos Né Eu acho que Talvez Isso é a dúvida Tá Pra o índice Chegar Nesse 113 mil Ponto Aí Um pouco Mais Aí Acho que A Vale Tem que continuar Subindo Né Ou não É Ela é Uma das Grandes Contribuidoras Não só Elas Sim Tem os Bancos Também Por exemplo Eu não sei Quem Quem Já colocou Hoje no No grupo Que o Maia Já falou Que tem os votos Pra Pra Reforma Fiscal Isso pode Dar uma Acelerada Aí no Índice Ainda Ah Entendi Ok Eu pensei Um comentário Que eu ia fazer Voltando Pro semanal Vou voltar Só voltando Pro semanal Você percebe Que as duas Últimas semanas O volume Foi alto Foi bem alto Aí acima Da média Se você pegar O dia de hoje O volume Continuar Na mesma tocada Do dia de hoje O volume Vai ser maior Ainda Que o das duas Últimas semanas Ah sim A gente vê aqui Isso daqui Multiplicar por 5 Exatamente Então o volume Projetado Ele supera Que dois volumes Anteriores Beleza A gente passou Petro Vale Agora banco Banco do Brasil BBAS3 Olha só Os bancos A gente pode ver Que eles estão testando Uma resistência Aqui Você pode ver Que ele pegou Acho que Itaú Unibanco Se não me engano Também é muito parecido Você vê a figura Itaú Unibanco Ainda tem que perder Ele em suporte Mas o banco do Brasil Ele já está mais Corrigido ainda Que o Itaú Mas se a gente Vê a figura Da última semana Aqui A gente pode ver Que tanto o Itaú Como o Unibanco Olha eu Tanto o Itaú Como o Banco do Brasil A gente teve De forte pressão Vendedora Vou voltar aqui Para o Banco do Brasil BBAS3 Parece que o Kendall É o irmão Olha lá A gente pode ver Que Praticamente O movimento Foi o mesmo E a gente está vendo Também A implantação De novos meios De pagamento Como o PIX Olha quem já fez PIX Eu já fiz E já recebi E já paguei Com o PIX Mas Também Tem isso daqui Impactando Os bancos Algum comentário Com relação Aos bancos Sempre vale uma Escutei bastante Isso recentemente Os bancos Por ser Uma empresa Com um balanço Meio parametrizado Padronizado No mundo inteiro Eles costumam ser As portas de entrada E as portas de saída Do capital estrangeiro Então eu acho Que essa puxada Que eles deram Agora em novembro Além de toda a alta Da bolsa Também foi diretamente Relacionada Pela entrada De dólares Aqui Vamos colocar O gráfico mensal Acho que eu não coloquei O gráfico mensal Dos bancos Vamos por aqui Um dia Um mês Para baixo Teve forte alta Dos bancos Em novembro Os bancos No mundo inteiro Eles subiram E Aqui a explicação Que eles estavam dando Para menos Umas lives Que eu estava assistindo Era disso Porque o capital estrangeiro Primeiro entra através Dos bancos Ou das commodities No caso de perto de vale E depois ele se diversifica Para outros segmentos Itaú de banco Ainda foi mais forte Ainda Não, mas o que você fala É verdade Porque Aquilo que o Paulo Guedes Fala Que o Dinheiro Ele anda por vias Daí O PIX é uma via Uma estrada Pavimentada Pavimentada Com asfalto De alta qualidade E a gente tem E a gente tem que pagar O pedágio Mas os bancos Eles são os intermediários Tanto da entrada Como saída de capital Faz sentido A falta dos bancos também Desculpa PC Não, ela não é também Vai ganhar um bate-papo Ela não é também Um pouco ligada Porque eles estavam Atrasados Nesse retorno Ao patamar Que eles estavam Antes do Covid Você pegar banco Você pegar As aéreas Existe um estudo Do Stormer também Voltando no Stormer Eu não tenho ele fácil Aqui agora Mas Sempre num pós-pandemia O último A voltar Aos níveis De pandemia São os bancos Primeiro são A área de varejo Depois Não vou lembrar agora A sequência Mas ele tinha Subdividido em quatro Tópicos E o último A voltar Sempre num pós-pandemia Isso foi Estudo que ele fez Levando em consideração Outros Outros Períodos É o banco São os bancos É um No pós-crise Né? Isso Não, mas Faz sentido Né? Porque O Marcelo lembrou bem Que tem Tem mais ou menos Uma linha Acho que commodities Também logo Atrás dos serviços Né? Serviço Que turismo As aéreas Subiram muito Né? Hoje E a aérea Né? Lógico Né? Tem expectativa Do petróleo Baixo E de uma vacina Que possibilite A A independência Né? A liberdade Das pessoas Só que Pra mim Ainda é muito Truncado No meu No meu raciocínio Como que A aérea Sobe Né? É final do ano Todo mundo Quer viajar Mas a gente Já está Vendo medidas Restritivas Né? Pra conter A covid-19 Hoje O que mais Subiu Foram as aéreas Né? E a dívida Delas São em setores Muito endividados Né? Sim Elas têm Quase Entre aspas Pedir pinico Né? E muito atrelado Ao dólar Né? É O PC Acho que Uma parte dela Que ela subiu Acho que O comentário Do Anatoly Faz todo sentido E ela é atrelada A dívida dela Em dólar Né? Elas terem subido Eu sei lá Achei esquisito Mas uma que sempre Estou Hoje o movimento Da aérea Uma que subiu Muito também No mês Foi a tasa 4 Né? A tasa 4 Subiu absurdamente Acho que foi A que mais subiu No mês Vamos olhar aqui A tasa 4 Aqui ó Pro Luciano Então a tasa 4 Ela teve uma Teve Uma Venda Atípica Né? Eu acho que Pra Índia E pra polícia civil Do Do fuzil O M4 Né? O M Eu acho que é MT4 Que é baseado Na No No R15 Americano Né? Calibre 5 5.6 Que foi feita Uma Uma venda De fuzis Pra Índia E pra polícia civil Né? De São Paulo Então Acho que A casa também Oi? A Taules Também montou Uma fábrica Na Índia Né? Ela montou Uma fábrica Na Índia Também Mas olha Olha quanto O Luciano Olha quanto Que ela subiu No mês 90.31% Né? Ela foi de 7 Pra 7 e pouco Pra 14 Incrível Né? Ô Chiro Ainda bem Que aquela Aquela Gincana Lá Da Das carteiras A gente parou Você ia ganhar Muito de braçada Você vê Cara É Uma outra coisa Que chamou atenção No pregão De hoje Também Vocês falaram Das aéreas Estranho Tá subindo Com tanta Restrição Ao Corona Né? Por outro lado A gente só vê Números bons Da Black Friday E se olha O varejo Põe qualquer Uma do varejo Põe o BCO Vou colocar A minha queridinha Aqui ó Magalu Pode ser Magalu? Pode Pode Aqui no mês Caiu forte Né? Também ela vem Num rally Ó Um rally Impressionante Só esse mês Que ela perdeu O canal De alta Dela BBT O W3 Também Eu vou colocar O resto de água Magalu Pelo que eu li Hoje Parece que Ela foi Clicificada No começo Do mês De novembro Por causa Do Black Friday E aí Agora Ela caiu Tanto Mas eu não Consegui enxergar O Wander BTOW Caiu Oito por cento BTOW 3 BTOW 3 Também Né? Ela já Tá num rally De baixa Já faz Um tempinho Né? Várias semanas Só uma Pergunta Uma pergunta De leigo Em relação Ao varejo Não seria O caso Talvez Dessa Virada Acontecer Nos próximos Balanços Quer dizer No próximo Balanço Quando vai vir Entre aspas O resultado Balanço oficial Com o resultado Que vai pegar O período Da Black Friday Então O balanço Saiu Faz duas Três Semanas Foram bons Os balanços Só que Não levantou A situação Existem Os fundos Né? O resultado Realmente Vai sair No próximo Mas O segundo Para o terceiro Trimestre Foram Foram positivos Para os varejos Eu acho Que o Anatoli Tem um comentário Existe Um giro De carteira Que muitos Fundos fazem Isso É muito Realista Lá fora Aqui dentro Tem um espelho Disso Talvez Com uma dimensão Bem menor Mas é Quando vai chegando No final do ano Os fundos Fazem o que eles Chamam de rotação De carteiras Por exemplo Quando a gente Vê o S&P A NASA Aqui caindo E o Dow Jones Subindo Como é que as Empresas eletrônicas Estão piores Do que elas Estavam antes É que Talvez Elas já subiram Muito Aí os fundos Começam São aí dessas E vão Para umas Que tem mais Espaço Para subir A mesma coisa Talvez Isso Se você pegar A própria Magazine Luiza Quando ela Dividiu Para 4 Acho que ela Estava 22 Acho que estava 88 Se não me engano 88 Virou 22 Cada ação E ela chegou A bater 28 O fundamento Não mudou Tanto Para ela Te dar Dessa esticada E talvez Seja Bem relacionado Com isso As carteiras Os fundos Já embolsaram Uma parte Do lucro Que ela Deu E estamos apostando Agora em outros setores Outra que o pessoal A BTW é uma empresa Que eu não acompanho Então não sei dizer Que não é do setor Mas é uma empresa Que cresceu muito Os olhos do pessoal A WEG Eu mandei o estudo No seu WhatsApp Se depois você quiser Mostrar O da WEG Não Aquele de retomada Após crise Você tem aí Você quer mostrar Para a gente Marcelo Eu mandei para você Está no seu WhatsApp É que eu estou querendo Ver você Na live Meu querido Já mandei Então está bom Então vou pegar aqui O Marcelo Colocou aqui Espera aí Eu só estou vendo O CC É um vídeo? Ah É um gráfico É um gráfico Espera aí É que eu estou compartilhando Uma aba Eu vou ter que parar De compartilhar Vou compartilhar Por um momento Uma tela Essa aqui Ah Eu falei As commodities É logo no começo Então é commodities Construção Utilities A parte de Eletrodomésticos É isso? Eletricidade Ah Eletricidade Eletricidade Será que tem a ver Isso com o incentivo Econômico do governo? Isso é eletricidade Gás Eletricidade Gás Quando retorna Economia É É gás É gás É gás Né? Aqui eu acho que A gente poderia até Só não vale Só não vale Para a região norte É, né? O varejo E depois Os bancos É muito interessante Porque O cara O sujeito Fica lá Na pandemia Tem que comer A construção Para mim É muito A gente teve Um boom Também Nas construtoras Né? A construtora Também Foi uma surpresa Né? Porque eu jamais Imaginei Que esses caras Vinha Alguém ia comprar Apartamento Numa época Dessa Vendeu O apartamento Mas você sabe O grande driver Disso Foi o juros baixo Né? É Também Foi o juros baixo É Na verdade Na verdade O governo Ele incentivou isso Justamente isso Que o PC falou A taxa de financiamento Acho que nunca teve Uma taxa Tão atrativa Como agora Né? Então Eu acho que foi A taxa baixa E também Aversão ao risco Né? E vocês acreditam Que Que tem empreendimento Que os caras Davam um barrilzinho Da Heineken Poxa Sério? 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 O que foi isso? Foi um comentário Solto Que eu Me veio à cabeça Mas Precisa comprar o apelo E sair lá ver Mas Vocês sabem Que Que tem bastante gente Agora Que por causa Do taxa de juros Tão baixa Que tá De 2% O pessoal Tá voltando A comprar Imóvel Pra alugar Porque O retorno Sai maior Do que O dinheiro Aplicado Do banco Claro O dinheiro Não tem O apartamento Não tem liquidez Qual o risco Do vizinho Fazer uma lambança Lá Mas tem bastante gente Indo pra esse lado Agora Eu já vi esse filme Jú Eu lembro De um país Que teve uma crise Que chamava Subprime Acho que Acho que Isso acontece aqui O que tá Acho que Pegando muito Faz todo sentido As pessoas Estão comprando Apartamento Com esse ponto De vista De alugar E acho que Isso não tá errado O mercado Gira assim O ponto é O que tá se comprando Hoje Talvez tá muito caro Eu recebo Aqui umas ofertas Da Vitacom O financiamento Ele é de longo prazo E a garantia Do emprego Não Longo prazo Até lá Do CDI Hoje O CDI tá baixo Espero que continue O problema É o sujeito Ficar empregado E o conceito De moradia Tá sendo questionável Você vê Primeiro a parte Dos escritórios Você vê Muita empresa Diz que não vai voltar Tem outras Que já dizem Que vão voltar Enfim Então O que é imóvel De primeira linha O cara que compra Um apartamento De primeira linha Acho que não vai ter problema Agora um que compra De segunda Terceira linha Pode ter o risco De ficar fechado Você já viu Aquele site O quinto andar A correção Dos aluguéis Já tá indo Sendo pelo IPCA E não pelo GPM Porque não consegue Faz todo sentido Sabe que eu tenho Um conhecido meu Que ele tem Cinco apartamentos É um EGM também Não vou citar O nome dele assim Não Mas ele Quando saiu da EGM Ele vive de aluguel E eu falei com ele Uns três meses atrás Ele falou Natália Não sei o que eu faço Eu tenho cinco apartamentos Que ele recebe Aposentadoria Não sei se ele tem Prévia ou não Não cheguei nesse detalhe Mas dos cinco Ele tava com dois fechados Que não alugava Um cara não tava pagando Aluguel E um chegou e falou Pra ele assim Se você quiser Eu te pago o condomínio Então é De uma desestabilizada No fluxo dele Foi o impacto Que ele teve Aí um período atrás E eu não sei O quanto isso vai ser A realidade Para os próximos contratos Que vão vindo Daqui pra frente Mas é E tem O que vocês acham ainda Bom Natália Aproveitando Sua experiência O mês passado O pessoal Vinculou E fez uma propaganda Absurda Até com aquele Pedro Parente Como sendo Docioso Do sócio Diretor Daquele fundo Fibra Os caras Vendendo um sonho Com recheio de doce de leite De 25% Ao ano Você acha que Pela sua experiência Você acha que esse fundo Rende estudo? Acho que tem que entender O conceito Do fundo em si Não sei se você viu Mas eu não sei Se foi hoje Não, hoje não Sábado ou domingo Eu lembro do Estadão Que o governo Vai incentivar Construir fibra Para tudo quanto é lado Eu acho que A influência do Pedro Parente Foi favorável Na criação desse fundo Então é O fundo está alinhado Com a expectativa do governo Com os incentivos Que o governo vão dar Então isso vai facilitar Emissão de licença Agilidade Em construir as fibras Acho que isso Ou ele acertou na mosca Ou a mosca Foi na flecha dele Lá e sentou em cima Não sei dizer Com o 5G Vai ter necessidade Da fibra Não, continua usando A fibra Ela vai diminuir Pelo menos a tecnologia De hoje Não sei daqui a 10 anos O 5G Que está vindo hoje Você imagina assim O 5G vai chegar Numa antena Não vai chegar Na sua casa Ele vai chegar Na sua casa Através de uma fibra Ele não vai vir Pelo ar Que nem a gente Tem no celular Pelo menos o 5G Mesmo Então a fibra Vai continuar Tendo necessidade Você imagina Uma cidade pequena Que tem 100 mil habitantes Vai chegar Não vai ter uma antena A cada 3, 4 quarteirões Vai ter uma antena Em uma cidade Talvez na cidade vizinha E todo esse Roteamento Vai ser por fibra Agora Algo que é Sempre importante Tomar cuidado Nesse tipo de fundo Quando ele fala O 25% É desde o início Do projeto E o projeto Já iniciou Já tem mais de um ano Então Já tem uma parte Desse 25 Talvez sei lá 30, 40% Que já rendeu Quem está entrando agora Essa perna Não vai pegar Essa perna já passou Vai pegar Para aqui Para frente Eu acho um super fundo Achei bem interessante Quem tinha condições De ter um capital parado Ali Investido Nessa Porcelo Eu acho bem interessante Eu acho Não tem nada Não tem muito Para se arrepender Não Acho que Fica congelado O dinheiro lá Por um tempo É uma super equipe De gestão Eu não acho Que o Pedro Parente É colocar o nome dele Numa furada Ele é muito bem Influente Agora Esses discursos Que o governo fez Nesse final de semana Não sei se foram Coincidência ou não Dos incentivos Que vai dar Para a construção De acabamento de fibra Acho que vem bem Ao encontro Do que está acontecendo E está surgindo Uma série de fundos Acho que o Brasil Está amadurecendo E surgindo várias oportunidades Com isso Eu conversei Com o meu assessor E ele Ele teve reunião Lá com o Pedro Parente E aí ele perguntou Para o Pedro Parente Depois todo mundo Fez todas as perguntas Ele falou Bom, quero saber Qual é o risco De eu perder O principal Aí ele falou Se der tudo errado Esse fundo Vai render 10% ao ano O que tem assim O problema Que existe É A tecnologia Muda muito rápido Se a gente lembrar Na Copa passada A gente estava Falando em 4G Chegou o 4G No seu celular Aqui Aí depois começou Vivo fibra E até hoje O cabo continua Mas começou A ser desvalorizado E o entendimento Que existe lá Nos Estados Unidos Tem um livro Muito interessante Chamado Flash Boys Se tiver curiosidade De tempo para ler Lê que é bem bacana E fala muito Do cabeamento de fibra Que fizeram nos Estados Unidos Justamente para a Bolsa E o que aconteceu Isso gerou um resíduo Ficou tanta fibra passada Lá sem necessidade Que somando também Com as empresas Da tecnologia Quando deu o boom Das .com Lá em 2000 Ficou tanta fibra Passando nos Estados Unidos Sem utilidade Que as empresas Começaram a ganhar dinheiro Em alocar as fibras Que estão ali Isso aqui Nem se cogita em se fazer Então mesmo que A empresa vá mal Que perca Está com o cabeamento Ela pode alugar Ainda que vai dar renda Então acho que o espaço Desse segmento de fibra Aqui ainda é muito longo E o Brasil Está muito atrasado Então acho que Acho uma boa Acho que foi bem interessante Essa estratégia O Leander Eu não sei se você Está aí Com condições Que eu acho muito legal O teu screener Para ver se você Se aparece alguma Oportunidade Aí no semanal Que você vislumbra Aí Por algum critério Inside bar O que você gosta Voltando Voltando para casa Vamos dar uma passada Então Você se importa De compartilhar Ah, já está compartilhando Não, legal Vamos dar uma passada Então Isso, legal Bom Vamos lá A gente usa Algumas ferramentas Para selecionar Alguns papéis Que é pronto Para você Entrar comprando Fazer uma venda descoberta Verificar alguma tendência Tal, né Então Alguns conceitos Que a gente usa Só para nivelar Com todo mundo Eu sei que a maioria Sabe Mas só para passar De forma rápida Um deles É o inside bar O inside bar É um conceito Que eu pelo menos Aprendi De novo Falando do Stormer Ele fala o seguinte Quando você tem um candle O próximo candle A máxima dele É abaixo da máxima Do anterior E a mínima dele É acima Do anterior Ou seja Se eu pegar Esse candle amarelo Aqui Eu consigo colocar Ele dentro Do candle anterior E qual que é o setup? Se ele romper A máxima Desse candle amarelo Que é o inside bar Se romper a máxima Ele dá compra E se ele perder A mínima Ele dá venda Tá bom O setup é esse Mas como que eu consigo Achar papéis Dentro da bolsa Que tem esse setup aí Que o sistema Me traga no radar Falar quais papéis Estão nessa condição aí Então a gente colocou A configuração Aqui dentro do screen Não sei Quantos de vocês Que tem o profit aí A gente configura aqui A do candle anterior E a máxima Mais alta Do anterior Eu vou colocar aqui No dia uma semana Para poder verificar Uma tendência aqui Aí você caracteriza Esses parâmetros Aqui dentro A máxima do candle atual É mais baixa Que a máxima do candle anterior E A mínima do candle atual É mais alta Que a do candle anterior Você põe isso Põe para rodar Acabou aparecendo Bastante papel aqui Porque hoje é segunda-feira E como está no semanal Então o que ainda está começando É montar a semana ainda Então eu vou colocar no Diário que fica um pouco mais Mais certo Vamos pegar por exemplo A Pets Aqui A Pets O gráfico diário Aqui Um papel que formou Inside bar Então esse candle De hoje aqui A máxima dele Está abaixo Da máxima do anterior E a mínima Está mais alta Que a do anterior Ou seja Esse candle aqui Cabe aqui dentro Então É uma ferramenta Muito útil Dentro do Próximo que a gente Costuma usar E aí a gente Coloca Em qual linha do tempo Que você quer rodar Esse parâmetro aqui No caso aqui Eu coloquei no diário Então No dia de hoje Um papel que formou Inside bar Foi a Pets Se eu quiser rodar Num gráfico mensal Por exemplo Que papel Dentro do mês Que está me dando Essa condição Do inside bar Vandre Mas isso aí Compra ou venda No seu gráfico? Não Então Esse aqui É o candle de hoje Amanhã Se ele romper A máxima Da compra Ah tá É no dia amanhã Perder a mínima Da venda Legal Isso aí É Aí Só enquanto ele carrega Aqui O que a gente costuma fazer? A gente vem aqui No profit Coloca um alarme aqui Alarme Se ele romper A máxima Já vai me dar Um alarme na hora Que tá me dando compra E aqui Se perder a mínima Também me dá O alarme Que tá dando venda Ou você já pode Até deixar Um start Compra aqui Se ele romper Essa máxima Você dá Um start Compra Então serve Como radar Para você Se posicionar Para fazer o Trader No dia seguinte Esse screening Ele já faz parte Do profit padrão Ou ele é Um plugin Que você tem que comprar Não É do profit padrão O profit mais De boi que tem Já tem ele O segredo É que Você colocar Essa configuração Aqui Você tem que montar Não é difícil Fazer Por isso que eu quis Explicar antes O que é um inside bar Então Só repassando A máxima do inside bar Tem que ser mais baixa Que a do anterior Então eu coloquei aqui A máxima Do candle atual É menor Que a máxima Do candle anterior Esse um aqui dentro Quer dizer que é um candle anterior Um menos Tá E a mínima dele A mínima está mais alta Que a mínima do anterior Então a mínima Do atual É maior Que a mínima do anterior Então Se ele achar um papel Que se configura Nessa condição Que eu estou colocando aqui Ele vai mostrar Legal Muito bom Muito legal Né É Versão Para a venda Né O que que seria Esse padrão aí Você tem uma máxima O candle seguinte Renova Abaixo do fechamento anterior Fica vermelho Né Como que tem que fazer Se no dia seguinte Ou no candle seguinte Ele romper essa máxima aqui Dá compra Ele pode até ser considerado Uma barra vermelha ignorada Que é chamada no mercado E se ele perder essa mínima Ele caracteriza uma reversão Ele dá venda Então Esse é o conceito Como colocar isso aqui Dentro do profit lá Aí Você vem aqui Eu falei de venda Você abre uma caixinha aqui Ele te abre várias opções Baseado numa cotação Você pega lá Abertura Fechamento Quantidade Máxima Mínima Põe tudo aqui Né E indicador também Tem só um pouquinho Aqui pra escolher Que indicador Que você quer usar Então você compara O indicador Com fechamento Né Com máxima Com mínima Com média Então Dá pra Só se divertir Aí É Aqui só Só tirando Voltando pra Pra cá Né Não salvar Então eu coloquei o preço Fechamento Reversão Venda Vou colocar no diário Aqui Vamos ver quais papéis Que apresentaram venda Nessa condição Ó o Evan No gráfico diário O Kendall de hoje Renovou a massa Mas fechou pra baixo Então qual que é o setup Se perder essa mínima aqui Dá venda Só que se romper essa massa Pode continuar Na tendência de alta Que ele tá aqui Então é um É um radar bom Pra estudo Pra se posicionar No caso aqui Pro dia seguinte Se eu rodar isso aqui Pro gráfico Por exemplo De 30 minutos Então eu tô No meio do dia lá Eu quero ver O que que tá formando isso No meio do dia Né Ah eu ponho 30 minutos 60, 120 Você escolhe o que você quer Vamos ver aqui Vamos supor que é Duas da tarde Você quer saber Que quem do que formou Essa condição aqui Você roda o mesmo setup Na linha do tempo Que você quer Então serve Uma ferramenta muito boa Pra você Identificar pontos de entrada E saída de alguns papéis Ó aqui no caso do Do 30 minutos Não apareceu nada Deixa eu ver se deu Um 120 minutos aqui Então é uma ferramenta É boa pra ficar usando Durante o dia E o bom que ele é dinâmico Você pode estar deixando Ele montado aqui E conforme o papel Entra naquela condição Ele entra no radar aqui Então ele fica rodando Vamos ver do Voltar pro caso Do inside bar Aqui no 120 minutos Por exemplo Não apareceu nada Que nenhum atingiu Que ainda tá Daquela forma Ó Olhando o gráfico De 120 minutos Aqui A WEG Ó 120 minutos Aqui deu Aqui ele acabou Não formando Um inside bar Né No 120 minutos Ah A WEG Já não tá aqui Peraí É a Gerdal Ó Então tô no gráfico De 120 minutos Que foi o que eu pedi Aqui ó Então Fez o inside bar Aqui Até pintou de amarelinho Já Então ao longo do dia Pra fazer As entradas e saídas Você deixa ele rodando Papel bate na condição E ele vai aparecendo Então a gente usa muito O inside bar O preço Fechamento Reversão De venda Que eu comentei Né Tem o de compra também Vamos pegar o diário aqui Só enquanto ele roda Né Vou explicar O que é o de compra Né O de compra é assim Tem uma mínima Renova essa mínima Aí o candle Que você tá investigando Ele faz uma nova mínima E fecha pra cima Né Ele fechou acima Do fechamento do anterior Em qualquer linha do tempo Né Ele formou esse candle Se o próximo romper A máxima dele Dá compra Ou se perder a mínima Ele continua dando venda A gente chama de Barra verde ignorada aqui Né Ele tentou subir Mas não teve força E continuou caindo Né Então a gente tá investigando Esse candle aqui Pra saber o próximo passo Pra que caminho que vai Então No caso do gráfico diário Aqui Teve a light Pra compra Né Então ó É mínima Mínima Né Uma nova mínima Aqui ó Opa Peraí Deixa eu colocar no diário Né Ele fez uma nova mínima Aqui e voltou Pela sequência Que tá aqui Ele tá meio de lado Então um papel Que não atrai muito Né A Goal 3 Mesma coisa Teve uma mínima Renovou a mínima E fechou pra cima Mas se você olha Em geral no papel Ele tá meio de lado Nos últimos dias Não tá muito atrativo Então serve pra isso É um radar Que te coloca E você vai Analisa o papel Se vale a pena Entrar ou não E o Wander No caso No caso de uma entrada Superando a máxima Né Que você falou O stop É na mínima Aí o correto É fazer o seguinte É Você traçar um Fibo Aqui É No caso aqui Vamos colocar o Você quer saber Do inside bar Ou do preço Fechamento e reversão Pode ser o reversão Porque o inside bar É a mínima Que você põe o stop Né Agora no reversão Onde seria o stop Então Vamos supor Que você entrou Comprado aqui Ele rompeu essa máxima Você vai estar comprando Certo? Isso, correto O stop é aqui O stop é aqui Também vai ser Na mínima do candle É A mínima Porque aí Você pensou Que ele ia pra cima Mas ele voltou Sim Né Então Aí inverte a operação Aqui dá a venda Então O stop low Seria aqui E o stop gain Você pode traçar Um Fibo aqui E ver o seu objetivo lá Tá O O alvo Seria sempre Pela Fibo É O stop gain Sim Tá E o stop loss Se ele perder a mínima Porque Você comprou Porque ele rompeu a máxima Só que se ele perder forte Voltar O stop loss É aqui Certo Ok Esse é um conceito Que usa E isso em qualquer linha Do tempo Qualquer linha Do tempo Você pode aplicar Lógico que se você Usar um gráfico De 10 minutos Até de 30 minutos Pode estar Te dando sinais falsos Por isso O ideal É você achar Um setup Para entrar Ou no gráfico diário Ou um período Um pouquinho No semanal Para poder tomar Uma posição Entendi Outro ponto Que a gente costuma Usar também Não sei se vocês Conhecem o setup Do saudade de casa Também que o Stormer Comenta Não O saudade de casa É o seguinte Vou ampliar um pouquinho Aqui Saudade de casa É o seguinte O papel tem que estar Você coloca no gráfico De 30 minutos Ok Esse candle aqui É o fechamento Do dia anterior E esse candle aqui É o primeiro candle De 30 minutos Do dia que está abrindo Então a gente costuma Rodar esse setup aqui Às 10h31 Que acabou de fechar Esse candle aqui Por que ele chama De saudade de casa? Porque ele abriu Com um gap Em relação ao dia anterior Que é esse gap Que está aqui E ele está abrindo Fora da Bollinger Saudade de casa Porque ele abriu Fora da Bollinger Ele tende a voltar Para dentro da Bollinger Voltar para dentro da Bollinger É voltar para casa Por isso que ele chama De saudade de casa Como que você opera O setup? Quando começar a desenhar O segundo candle Esse é um setup Que tem Um grau de acerto alto Não sei falar quanto Agora Mas é um grau de acerto alto Se o segundo candle De 30 minutos Romper essa máxima aqui Ele está voltando Para casa mesmo Então você compra Com o target De ele voltar Até o meio da Bollinger Aqui Então o stop gain É meio da Bollinger E o stop loss É se ele perder A mínima desse candle Aqui É que esse exemplo Que eu dei A sombra do candle Está muito grande Mas normalmente Não é tão alto Tão grande Assim E você usa Bollinger De quantos períodos? 30 minutos 30 minutos 30 minutos Então O que ele pega O que ele busca Pegar aqui Ele busca Muito euforia Então assim Fechou aqui o candle No dia anterior Esse foi o último candle De 30 minutos No primeiro dia Tem aquela euforia De todo mundo sair vendendo Porque vai Aí caiu um meteoro Na terra O apocalipse E tal Tem aquela euforia Então por isso Que ele abre Com o gap de baixo Para fora da Bollinger Se nos primeiros 30 minutos Ele ficar fora da Bollinger No segundo candle Começar a voltar Passou euforia Então ele opera Nessa euforia Quer dizer Foi por euforia Aqui que não faz sentido nenhum Ele começou a voltar Da compra Até para dar um exemplo Nesse papel Aqui Esse aqui Foi a droga raia Fez alguns dias atrás E aqui foi o que aconteceu Depois Então ele abriu Com o gap de baixo Fora da Bollinger Olha o que aconteceu Depois Ô Vanda Deixa eu tirar Uma dúvida Com você Agora que nós tivemos Essa mudança Que tem o horário De verão americano E aqui Não tem Você ajustou O time desse gráfico Ou continua Só na abertura Não Continua só na abertura Esse candle aqui Luciano É típico Para pegar A euforia Da abertura Ele só É aplicado Esse setup Nos primeiros 30 minutos Esse candle Aqui é o primeiro 30 minutos Da abertura Do pregão E esse segundo Candle Que vai dar a direção Se você compra Ele vai voltar Para casa Ou vai continuar Vendendo E aí você compra O rompimento Desse candle De abertura Você compra Você compra Nesse rompimento Aqui Então O Vander Aqui que vos fala Foi tão rápido O trade Que eu comprei Aqui Estava dando Um gain Já Eu coloquei O meu stop Na abertura Olha aqui Ironicamente A mínima Desse candle Pegou bem No meu stop Foi bem na mínima Depois subiu tudo Acabei perdendo Quer dizer Deixando de ganhar 3% Aqui no day trade Essa coisa traumatiza A pessoa Mas você vê Que é o setup Que funciona Você viu Abriu com gap Fora da Bollinger Rompeu o primeiro candle Deu compra Onde ele foi parar Isso No mesmo dia Gráfico aqui Candles de 30 minutos Legal Obrigado Esse setup Então não tem Não teria aplicação No No string trade Não Não Isso aqui É tipicamente 30 minutos Ele mede Justamente A euforia O mercado Tava eufórico Começou a derrubar Tudo E não fez sentido Nenhum Tanto que Depois de 31 minutos Começou a subir Aí passou A euforia E se durante O pregão Também O candle Sair Da banda De bowling Aí É um outro setup Que não é O saudário de casa O saudário de casa Ele é só Por candle De 30 minutos O primeiro candle Ok Ok Tá bom E ele vale Para uma venda A venda Cadê aqui Opa Desculpa Ele vale para a venda O Wander Só um minutinho O Luciano Ele fez uma pergunta Eu acho que eu entendi A pergunta dele A pergunta Acho que do Luciano Foi a configuração Da banda de Bollinger Foi isso A banda de Bollinger É a de 20 períodos Com desvio Padrão de 2 Isso aí Beleza Luciano Beleza Obrigado Beleza E para a venda Eu não estou com o exemplo aqui Mas vale o mesmo Tá Abre com o gap Acima da banda superior Da Bollinger Se perder a mínima Do primeiro candle Dá a venda Quer dizer Ele está voltando Para casa E se romper a máxima Ele vai dar continuidade Na alta Ô Tiro Você lembra Qual que a gente operou Foi a JHSF3 Foi E Lojas Renner também Deixa eu ver se eu pego Por exemplo O que aconteceu aqui Essa JHSF Eu nunca mais Eu compro esse papel Ele me estopou Ele me estopou Eu perdi 5% Ele andou 7 centavos A mais do meu estop E subiu 70% depois É Aqui Luciano Olha o exemplo aqui Da venda Eu cheiro operando Esse saudável de casa Ele fechou aqui Aqui no dia 6 do 10 Aí no dia 7 do 10 Abriu com esse Pequeno gap aqui Dá uma olhada No tamanho Aí perde a mínima Do candle aqui Da venda A gente entrou vendendo aqui Entrou vendendo Aí ele começou A querer voltar Ele foi até aqui Começou a voltar Estopei Para garantir o gain Aí foi Subiu de novo Depois caiu E foi embora Mas o target principal Era chegar até pelo menos No meio da Bollinger Mas foi isso Como que você explica A euforia que está aqui Olha o tamanho desse gap Né Se eu até medir ele aqui 4% de gap de alta E depois de meia hora Começa a cair Então perdeu a mínima Do primeiro candle Venda Desculpa Mas eu não posso Deixar de comentar Que parte do corpo Essa do Eduardo Martins É curiosa Olha Ah é o dedo Que susto Então Esse é um setup Que a gente opera muito também 10h31 a gente roda Para justamente pegar Esse primeiro candle E tomar decisão Aqui se vai se posicionar Na venda Ou na compra Ou em nada Né Então um radarzinho Fica rodando aqui também O outro que a gente usa muito também É Compra pelo cruzamento de médias No gráfico diário Então Pegar Camil Por exemplo Gráfico diário Cuidado muito bem com ele A gente não se entende bem Né Deixa eu botar No semanal aqui Que é melhor Quer ver Pegar Cozano A Camil Hoje caiu Absurdo Né Cadê a Cozano Que tava aqui Essa também caiu bem Hoje No semanal Então Esse setup Ele pega justamente isso Você pega uma média rápida No caso Eu uso Dos 5 períodos Quando a de 5 períodos Cruza A de 20 períodos Que é a da Bollinger Quando ela cruza De baixo pra cima Da compra Então Hoje Ela fez esse cruzamento Aqui Então É um papel Que é bom Ficar no radar Pra se posicionar Vamos ver amanhã Se dá continuidade É um papel Bom pra comprar Até como histórico Olha aqui A última vez Que cruzou a média Aqui Olha a alta Que teve Aqui E o contrário Também vale Quando cruza a média De baixo pra cima De cima pra baixo Ela dá essa venda Também Então É um setup Que vai bem Também Aqui Olha o cruzamento De média Aqui também Lógico Num período Eu tô aqui No semanal Se você olhar No 10 minutos Acontece Com frequência Então Dá sinal falso A média de 5 Cruzando pra cima Aqui Engatou uma alta E foi embora Então São São setups Que você coloca No screening Você monta ele aqui Né Ó Numa primeira linha A média de 5 Tá abaixo Da média de 20 Desculpa Tá acima Da média de 20 E num Segundo momento A média de 5 Tá abaixo Tá acima Da média de 20 Você monta Configura Ele que traz O radar O que que tá Rodando assim Né Fertilizantes Heringer Ó Hoje Deu cruzamento De média Então é É bom ficar de olho Que pode ser potencial De compra A média Vem de baixo Pra cima E também Deu um Inside Deu um Inside bar No semanal Exato É isso aí Então tá dando Dois possíveis Sinais de compra Aqui né Romper Nessa máxima Aqui Pode estar dando Um sinal de compra Então Gosta muito De operar Com esses tipos De radares Porque não é ele Que tá lá Executando Por você Ele te chama Numa tela Você vai lá E olha o papel Pô vale a pena Eu comprar esse papel Deixa eu ver Como que tá A tendência dele Aqui ó Aí você dá Um zoom out Aqui Ó Ele tá meio De lado Tá Então Embora Esteja Cruzando Média Não é um papel Filé Pra comprar Não tá Num momento Bonito Assim Vamos olhar No gráfico Diário Tá bem De lado É bem Volátil Então Talvez Tenha coisa Melhor Pra comprar Em vez de Comprar Ele Ô Wander O PC Até tinha Comentado Pra Pra dar Uma olhada No gráfico Mensal E se Eu Eu fiz uma Eu fiz uma Busca aqui Se você Colocar GGBR4 Ele tá Numa condição Legal Com Insidebar Mensal Olha que papel Bonito Pau Peral Fala a verdade E deu Deu de novo O cruzamento de média Aqui O único problema No cruzamento de média É que Óbvio São médias Você Às vezes Perde o ponto Exato de entrada Aqui Deu ponto de entrada Mas você perdeu Você perdeu Essa região aqui Porém Pra ele Dar cruzamento de média Ele tá Não é pontual O negócio Ele tá vindo Numa tendência Né Cruzamento de média Aponta tendência Então Você perde o ponto Exato de entrada Mas ele é muito mais robusta Do que por exemplo O insidebar Que o insidebar É pontual Né No cruzamento de média Ele tá te mostrando tendências Mas no cruzamento de média Você marca o candle anterior Ou o candle do dia Não Ele tá marcando No caso daqui Que eu montei No screening Ele tá montando O candle do dia Mas eu posso Configurar Pra ser o candle anterior É fácil de fazer Ah tá Você põe só O 1 aqui na frente O 2 aqui na frente Quantos candles anteriores Você quer mostrar Então Eu tô mais mostrando Isso aqui Pra mostrar Como é boa Essa ferramenta Do screening Pra te mapear Alguns papéis Em vez de você olhar 300 papel na bolsa Você vai focar Em 10 Que estão mais Mais saudáveis Melhor pra operar Papéis que estão Em tendência de alta No semanal Outra coisa que a gente gosta De olhar bem também Tendência de alta No gráfico semanal Aqui ó Tem uns 12 papéis Aqui pra olhar Pega uma agro Gráfico semanal Olha que papel bom De operar Entre aspas falando Qualquer ponto Que você comprar Você vai se dar bem A bolsa Tá em tendência de alta Você compra papel Você quer comprar Você quer comprar papel Que está em tendência de alta Você vai querer comprar Papel que está em tendência de baixa Né Então aqui você filtra Quais são esses papéis E vê pontos de entrada Que nem Agro 3 No semanal Tá numa tendência de alta Você dá um zoom out aqui Olha que bonito que tá Então tá em tendência de alta Então vou tentar achar ponto Pra compra Teve inside bar aqui Teve inside bar aqui Então você acha pontos de entrada Num papel que está em tendência de alta Né Você pega Movida Ó Tá Vai Sobe Tá Mas no geral Tá na tendência de alta Aqui ó No gráfico semanal Qual a outra Bid 4 Caiu bem hoje Ó Uma semana 2 3 4 5 5 semanas subindo Então São papéis bons Bons pra operar Comprar Né É Tem uma tendência de baixa Por exemplo Vamos ver se tem alguma coisa aqui Ó A Cogna Olha isso Tá Vem no canal de baixa Rompeu Pode ser que esteja fazendo Que vai fazer um pullback aqui E vai subir Mas a Em linhas gerais Ele tá nas últimas duas semanas aqui Ó Caindo Então Queria mais apresentar Essa ferramenta boa Pra gente mapear alguns papéis Inclusive Ó Do cruzamento de médias Tava até comentando com o Daniel Esses dias aí Que Muita gente gosta de fazer o buy and hold Encarteirar alguns papéis E segurar Tal O cruzamento de médias Se você mapear ele aqui Se você tá comprado no papel E dá cruzamento de média Apontando venda Talvez é ponto de embolsar E esperar a média cruzar pra cima de novo E recomprar mais barato Então Você vende Mil ações Quando Quando ele cruza a média pra baixo Deixa cair Quando ela reverte E vira pra cima Você compra Mil e quinhentas ações Então Até pra quem opera no buy and hold É Fica uma Uma proposta aí De saber O ponto de sair do papel Espera cair E quando virar pra cima de novo Você compra Pontos de entrada e saída Mesmo pra quem faz o buy and hold Muito legal, Wander A gente já tá batendo aqui Trova raia aqui Vamos olhar no Você tem alguma sugestão objetiva aí pra gente Que você observou que é uma oportunidade Pelo seu screener Ou Wander? O que eu vejo é isso Que tá em tendência de alta O IBOV tá num bom momento aí É Eu tentaria operar esses papéis Que tão apontando tendência de alta No gráfico semanal Barra diário Todos esses aí FEMIG Agro 3 Alpa 3 Legal Pessoal A gente já tá com uma hora e 43 minutos Eu queria perguntar se alguém tem alguma observação Algum papel Alguma dica aí Alguma coisa A gente ainda tem observado muito a RecroSul A RecroSul 3 Que tá numa tendência assim Muito forte de alta Inclusive bem destoada da RecroSul 4 Uma é ON Outra é PN A ON tá batendo a PN de longe E acho que foi o Sandro que apresentou pra gente a RecroSul E ela tá num processo aí Muito interessante de crescimento Alguém tem algum papel que queria destacar aí, pessoal? O PC, eu queria... O PC, eu ia comentar Pode falar Posso falar, Wander? Depois você fala O PC, eu queria... Eu queria perguntar sobre... Nós tivemos muito IPO esse ano E uma das ações que eu tô seguindo aqui no IPO É o Secóia Logística Você tem como colocar essa ação aí no gráfico dela aí, por favor? Você quer analisar? Quer que eu analise? É, eu gostaria que você analisasse Apesar que ela não tem muito histórico, né? Porque foi recente o IPO Vou pôr aqui, então Mas ela subiu muito Ela subiu muito e não para de subir Então é aquele negócio É mais ou menos igual a LocalWeb Quando começou a subir e não parava mais Eu não sei o que você comentou A Secóia, inclusive, tem interesse Até nos Correios, né? É, tem essa encrenca também aí Então, se a gente analisar Já tá aparecendo o gráfico aqui? Já Já Então, ela subiu mais ou menos Não é possível Não, se você analisar, né? Tá no gráfico semanal Ela só Só sobe Então, é Agora, é Colocar no gráfico diário Aqui, ela tá Num rally de alta forte Tá com as médias compradas Tá com o high-low comprado Agora, ela tá fazendo aqui Porque ela não tem histórico, né? Mas seria Se fosse uma região de resistência Toda vez quando a gente não tem histórico Agora, ela tá formando Uma estrela cadente, né? Que deve Se confirmado Deve fazer um movimento corretivo, né? Mas ela é uma ação aí Que você vê que ela é um foguete, né? Essas sombras superiores aí Ela demonstra alguma fraqueza? É, toda vez que tem sombra superior É movimento reativo De força vendedora Mas você vê Ela não respeita muito, né? Às vezes ela aparece aqui Um Pinóquio Bar Ela dá uma patinada e sobe, ó Vê outro Pinóquio Bar Daí ela forma uma estrela cadente Ela tá com uma força compradora imensa, né? A gente vê Que o volume dela Não é a grande coisa, né? Não tem como tirar um fibro disso aí, não, né? Até tem, né? O tempo fosse corretivo, né? Será que tem liquidez? Nessa lateralização que ela fez aí Do dia 16 até o dia... Deve ser até o dia 27, sei lá Não, até o dia 25 Do dia 16 até o dia 25 Ela fez um... Sei lá Uma lateralização aí Eu acho que... Aqui, ó Porque topo, fundo Você vê Ela tá... Muito... Não dá nem pra quase fazer uma onda, né? Ela segue um movimento só, né? Uma onda só, né? Mesmo no diário Você pode ver, né? Ela pegou Ela fez Ela fez isso, né? Andou de lado, ó Ela pegou Fez isso, ó Ela veio daqui pra cá E daqui pra cá É, uma coisa que eu Não tenho certeza É o volume que é muito baixo, né? O volume é baixo Mas... Bom, é... Você entrou nessa IPO aí, ô Filvestre? Não, eu tô querendo Eu tô querendo pôr um capital aí Ah, porque quem entrou aqui no 12 Ela tá... Ela tá no 20 Ela já bateu 50% já É Pessoal É que já tá quase dando duas horas, né? Eu acho que a gente poderia aqui Finalizar Deixa o Wander fazer a pergunta dele Que eu interrompi, pô Não, não, não Pra comentar só Se quiser colocar na tela só Esse é a São Martinho Qual que é o código da São Martinho? S-M-T-O, parece S-M-T-O S-M-T-O, três São Martinho Só três Só pra mostrar, três Ah, agora ela fez uma pinça de topo, né? Mas ela vem numa Fez um harami de baixa Mas ela vem numa Pernada forte, né? Vem numa pernada forte Então, você falou de falar algum papel Que tá bom É o de hoje Que azedou um pouco Mas Tá no canal ainda Não, ela tá no canal Mas Pelo candle Ela deve dar uma corrigida, né? E outra que a gente tá vendo forte É a Recrução É, foi com o povo A Recrução A Recrução Ela tá num rali aqui Pelo amor de Deus Muito forte A Recrução É material de construção Ou, PC? Não Ela Puxa É Bão frigorífico, não é isso? O Sandro Falou pra gente Eu não lembro O que que ela faz O PC Parece que ela é metalúrgica Componente automotivo É verdade É Implemento rodoviário É tipo uma randon da vida É, o Sandro até comentou Que eu acho que ele até trabalhou lá É isso É isso aí, pessoal Queria agradecer Nossa, deu uma roquidão aqui A presença de todos Mas eu acho que o Que o resumo de tudo É que novembro Foi um mês aí Muito curioso De forte alta Né? E o que impressiona Né? Até a gente comentou Que com toda essa Até o Oshiro falou Né? Com toda A pandemia Contudo O Vick está muito baixo Ele está praticamente Nos patamares normais Pré-pandemia Então É uma situação Aí muito curiosa O que a gente está Passando E aquela brincadeira Lá que o Stormer fez Com o Ogro Tem toda a condição De a gente bater O 113 mil Alguém queria fazer Mais alguma consideração Pessoal? Deixa eu só Aproveitar A palinha Que o Vander Fez aí Da Samardinho Eles tem Eles pagam Dividendos Também Então Eu tinha feito Um pequeno aporte Aí Esse lote mínimo De 100 E De repente Apareceu uma previsão Aí de 1% De JCP Na Na minha conta Aí Faz só uma observação Muito bom Beleza, pessoal? Beleza Então vamos desconectar Agradeço a todos Aí a presença E quinta-feira A gente vai ter Aí uma live Aí muito interessante Que é com o Butu Gioielli Que ele é um É É um trader Do agronegócio De commodities Muito experiente Ele trabalha Com o Stormer Então acho que Vai ser imperdível A nossa live De quinta-feira Aí Legal, pessoal? Valeu, PC Abraço Valeu, boa noite Obrigado Aí a todos O Vander O Shiro Pela ajuda A todos aí Que participaram Na data de hoje Hoje foi um Dia muito especial Para todos nós Aí Abraços Valeu, pessoal Um abraço